O aparecimento de peixes mortos boiando nas águas do Rio Branco, na terra indígena, com o mesmo nome da Zona da Mata de Rondônia, está tirando o sono das comunidades indígenas, populações tradicionais e agricultores que vivem ao longo do leito do rio, entre Rolim de Moura e Alta Floresta do Oeste. O volume de peixes mortos entre as aldeias Colorado, Palhau, Morada Nova, Barranco Alto, já teria ultrapassado 5 toneladas. São peixes, pintado, pirarara, arraia, traíra, tucunaré, entre outras espécies. Um fenômeno que tem deixado os indígenas sem saber o que fazer. A denúncia do povo Macurapi, da aldeia Barranco Alto e do coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens, Ocelio Muniz. A região conhece a mortandade de peixes e répteis desde a década anterior. A FUNAI já foi comunicada e o Ministério Público Federal acionado também. Para o vereador Douto Tapuri, de Alta Floresta do Oeste, é urgente saber se houve ou não envenenamento das águas do Rio Branco. Os indígenas estão irritados com a situação. Até o momento, não houve qualquer autorização para o recolhimento de peixes ou das águas para exames de laboratório. Para Ocelio Muniz, uma das causas da mortandade de peixes pode ser a retenção da água e a falta de oxigênio para os cardumes. A possibilidade é real. Ainda de acordo com as informações, a Sedan enviará técnicos para analisar o que está acontecendo. O fenômeno está ocorrendo durante o vigoramento da Portaria do Defeso, que abrange pescadores artesanais amadores, os quais não depredam nem 10% do volume atualmente visto nas águas do rio. Segundo o ambientalista Luzeni Amaral, a situação preocupa os povos Aricapu, Aruá, Diarrói, Canoé, Campé, Tupari, Secarábia e Macurapi. O grupo de mulheres indígenas do Rio Branco anunciou que encaminhará denúncia oficial ao Ministério Público a fim de obter urgentes providências, entre as quais o exame da água e dos peixes mortos. Agora cabe à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, investigar o caso e trazer uma resposta para os povos indígenas e produtores rurais que estão indignados. Eu tenho uma denúncia, eu moro até aí no Rio Branco, até aí no Rio Branco. Como é que nós podemos fazer de parar o que aconteceu? Do mês passado para cá, nós estávamos com um monte de peixe morrendo. Do mês passado? Cadê o Sedan? Cadê o pessoal do... Ibama. O Ibama. FUNAI. Nós estamos com um processo no buscar sol, né? E eu não vou ocupar só com sol, né? Vou ocupar todos, água precarista. E onde não é muito veneno, que onde está sendo prejudicado as coisas, né? Então, eu preciso que vocês, como autoridade... Autoridade, vocês que têm conhecimento com as pessoas que têm autoridade competente para correr e ver esse problema que está acontecendo no Rio Branco, que morreu um monte de peixe e está morrendo, tá? Eu preciso que os aviões, os corros de bombeiros, entendeu? Eu preciso do avião do pessoal da FUNAI. Eu acho que a FUNAI vai ter que ter um avião. Eu preciso que também o acompanhamento da FUNAI e o Ministério Público, junto, entendeu? Porque o Ministério Público e a FUNAI são uma ação que defende o direito do ser humano. que olham o que está acontecendo na terra de Rio Branco, entendeu? Então, por isso que hoje eu estou aqui nessa cidade de Olho Floresta, me manifestando como filho do Rio Branco, entendeu? Estou lá dentro. É ruim você olhar as coisas, chega no ponto da gente, sim, ver o que nós temos peixe para nós comer e viver, né? E eu fico triste. Cadê a autoridade? Cadê a autoridade disso aí, né? Que são, né? Aí se o cara pega um peixe lá, aí o cara traz um peixe, não, está vendendo não. Nessa cozinhão, qualquer um pode pegar lá o peixe porque está morrendo. Vamos socorrer a terra de Rio Branco, vamos socorrer a pátria do Brasil. Cadê? O governo falou, né? São as defensorias, né? Fora, cadê? O dinheiro tem, está pagando aí para o povo. Salve, Amazônia. Salve, Amazônia. Cadê, pessoal? Né?